A pesquisa Datafolha, divulgada na quarta-feira, mostrou Guilherme Boulos e Ricardo Nunes empatados tecnicamente. Mas hoje está chamando a atenção para um dado, olha, que vale uma análise nossa aqui, porque é realmente surpreendente. Nunes consegue escapar mais da polarização do que Boulos. O atual prefeito alcança 17% das intenções de voto entre os eleitores de Lula e os de Haddad. Já o candidato do PSOL conta com apenas 3% entre quem votou em Bolsonaro e 6% entre quem votou em Tarcísio. Entre os eleitores de Lula em 2022, 44% afirmam que devem votar em Boulos. 47% dos eleitores de Haddad também indicam voto em Boulos. E uma parcela de 9% dos votos de Lula e Haddad migram ainda para Tabata Maral. No caso de Nunes, 39% dos eleitores de Bolsonaro e 37% dos eleitores de Tarcísio afirmam que devem votar no prefeito. Há ainda 14% dos eleitores de Bolsonaro e 12% dos eleitores de Tarcísio que escolhem, vejam bem, Pabllo Marçal ao invés do prefeito Ricardo Nunes. A gente está procurando os números aqui no telão. Será que encontramos? Não, ainda não. Estamos caçando aqui para vocês. Mas vamos discutindo um pouquinho esses dados? Tales, agora vou começar com você. Eu fiquei um pouco chocada com esse número quando eu vi. 17% dos eleitores de Lula que votaram em Lula na última eleição presidencial dizem que vão votar em Ricardo Nunes para prefeito. Como assim? É, pois é, é chocante. Mas, Raquel, é mais chocante, mais preocupante para o Bolsonaro. Por quê? Porque isso significa que o Nunes pode, tem mais condições de chegar a um eleitorado de fora e, portanto, ele estar preso ao Bolsonaro, isso o faz não ter essa condição de fugir da polarização. Olha aí de novo, de fugir da bolha. O Nunes tem mais condição de fugir da bolha. Ao ter mais condições de fugir da bolha, ele também se torna mais independente do bolsonarismo, do Bolsonaro. Ao se tornar independente do Bolsonaro, o Bolsonaro está querendo fazer o vice do Nunes. Está nessa briga para fazer o vice do Nunes. Se o Nunes se torna mais independente dele, é preocupante. Então, eu acho que essa pesquisa assusta muito a estratégia do Bolsonaro e torna mais possível que o Pablo Marçal acabe sendo o candidato do Bolsonaro, se o Nunes não se juntar ao Bolsonaro. Quer dizer, tem uma pimenta aí entrando na eleição paulista, na paulistana, com esse resultado da pesquisa. Vamos ver se isso se confirma ao longo do tempo. Mas a impressão que eu tenho é que ela provoca um grande susto, a possibilidade do Nunes se descolar do Bolsonaro. Olha aqui no gráfico, gente. Posso ir para cá mexer no telão? Olha, esse voto Lula-Nunes. Olha que impressionante. Votos de Lula, eleitores de Lula. 44% Guilherme Boulos, 17% Ricardo Nunes, 9% Tabata Maral. Vamos olhar aqui agora os eleitores de Jair Bolsonaro. Olha só, muito mais dentro do esperado. 39% Ricardo Nunes, só 3% dos eleitores de Bolsonaro vão para Guilherme Boulos. E olha aqui, Pablo Marçal, 14%. Professor Fernando Abrúcio, como é que o senhor avalia esse cenário? Ricardo Nunes tem que estar mesmo muito preocupado com Pablo Marçal? Olha, eu acho que primeiro comentar que Ricardo Nunes tem voto na periferia de São Paulo em lugares que o Bolsonaro perdeu a eleição. Porque Ricardo Nunes tem esses votos, tem a ver com a prefeitura de São Paulo. As pessoas podem concordar, discordar. Eu estou fazendo uma análise política. Mas os eleitores da periferia de São Paulo, uma parte importante, têm gostado da prefeitura do Nunes. Claro, Tabata e Boulos vão criticar, vão tentar mostrar os defeitos. Podem até convencer esses eleitores mudarem de voto, mas tem uma parte dos eleitores que, por exemplo, gostam da extensão do tempo de creche. Eu vi já pesquisas sobre isso, qualitativos, porque isso atende a eleitores mais pobres que votam no Lula normalmente. E pode ser que votem agora, Raquel, no Nunes e em 2026 votem de novo no Lula. Então, assim, tem um eleitorado do Ricardo Nunes que não tem nada a ver com conservadorismo e bolsonarismo. Segunda coisa, tem um eleitorado do Bolsonaro que hoje está com o Nunes, mas ninguém sabe se estará ao fim e ao cabo com o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o bolsonarismo, entrando um pouco no debate que o Tales colocou, é muito mais bolha do que o voto petista. O voto do Lula, Raquel, sempre foi um voto muito além do PT. Isso há muito e muito tempo. E foi assim em 2022. É um voto das classes D e E, que somam mais de 50% do eleitorado total do Brasil e são muito importantes nas periferias leste e sul de São Paulo. Então, o Nunes, na verdade, não quer o Bolsonaro. Ele queria que o Bolsonaro não tivesse candidato. Essa é a escolha dele. Porque isso, digamos, evita que ele tenha que dividir votos com um candidato bolsonarista. Esse era o medo dele, porque ele não sabia, e a gente não sabe ainda, o quanto ele ia conseguir, até o final, garantir esses votos da periferia, para os quais ele vai ter a competição do Boulos, da Tabas e, talvez, do da Atena. Então, esses três candidatos podem ainda roubar votos do Ricardo Nunes. Os votos do Bolsonaro, se ele tivesse apenas um candidato bolsonarista, ficariam com ele. Não iriam, obviamente, para o Boulos, dificilmente iriam para a Tabas e, talvez, um pouquinho, vá para o da Atena. Então, o que mais incomoda, neste momento, o Nunes, é engraçado pensar nisso, é a candidatura do Pablo Marçal, embora a força do Nunes, hoje, seja de voto e não bolsonarista. Mas é um voto que está em disputa ainda, enquanto o voto bolsonarista não estaria. E, vamos dizer a verdade, o Pablo Marçal vai até o final da eleição, independentemente do que o Bolsonaro ou o Nunes desejem, porque ele está aparecendo para além da candidatura à prefeitura de São Paulo. E pode surpreender, porque muitos eleitores bolsonaristas não vão ver no discurso do Ricardo Nunes o discurso do Bolsonaro. Ele não fará esse discurso. Claro que tem uma coisa religiosa que já é forte, o Ricardo Nunes, ele é católico, há muitos anos. Ele fazia parte da bancada religiosa na Câmara Municipal muito antes de ser prefeito. Isso tem a ver com a história política dele na Zona Sul de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe que ele tem essa vinculação. Mas, assim, a pauta bolsonarista, o modo de falar... Isso é importante, viu, Walter Itales? O modo de falar é uma coisa que constitui essa bolha. Não é só o que se fala. O modo de falar do Nunes não é o modo de falar do Trump ou do Bolsonaro ou do Putin. É um modo mais educado, é um modo mais centrão de ser. O modo do Pablo Marçal, e isto hoje faz diferença numa parcela dos eleitores, é o modo bolsonarista de ser. Independentemente do que o Bolsonaro fale, e o Bolsonaro, é claro, pode não apoiar o Pablo Marçal, mas não vai xingar o Pablo Marçal, porque ele estaria xingando os seus próprios eleitores. Então, assim, a entrada do Pablo Marçal, e ontem, na verdade, o Ricardo Nunes deu uma de tiro no Marcos, para lembrar a velha frase, ele sentiu quando disse que, digamos, um candidato coach, na verdade, não teria chance na eleição, é que ele sentiu. Porque o Pablo Marçal, provavelmente na próxima pesquisa, Raquel, dos votos do Bolsonaro, se ele continuar, não vai ter 14% dos votos do Bolsonaro em São Paulo. vai ter 20%, 25%, e isto atrapalha, porque o voto que hoje sustenta o Ricardo Nunes não é bolsonarista, mas é um voto em disputa. Pode ser que o Lula ganhe um pouco mais para o Boulos. A Tabata tem uma cara da periferia, ela é da zona sul de São Paulo, tem uma história legal para a periferia, e se o Datena se mantiver, a gente nunca tem certeza sobre isso, ele sabe falar a linguagem dos mais pobres. Agora, o voto bolsonarista, se não tiver nenhum outro candidato, seria todinho do Ricardo Nunes, mas o Pablo Marçal veio para ficar, gostemos ou não dele.